Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje nós estamos com um assunto um pouquinho diferente do habitual no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas. Aí na tela tem a Bitcoin versus US Dollar, né? Aqui estamos no site do Investing, mas não é sobre Bitcoin especificamente que nós vamos falar. Vamos falar sobre criptomoedas. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que boa parte das pessoas talvez não saibam, ou talvez finja não saber, é que embora você negocie criptomoedas em alguma dessas exchanges internacionais, você deve declará-las para a Receita Federal. Não declarar isso é sonegação. Nesse exato momento, e no Brasil as criptomoedas são taxadas. Não tem essa de, como eu sou, sei lá, libertário, não sei o que. Essas coisas que o pessoal tem, tudo muito bonito, mas na hora que se a Receita pegar, você vai ficar bem enrolado. Então lembre-se disso, tá? Criptomoedas, todas, sem exceção, são taxáveis pela Receita Federal e devem ser declaradas. Mas também não é sobre isso que eu vou falar. O que eu vou falar é o seguinte. Qual é a moeda mais negociada, criptomoeda, né? Claro, no Brasil mais negociada. Disparada é Bitcoin, tá? Bitcoin, ela tem um volume de negociação enorme, gigante. Mais ou menos 31% do mercado de criptomoedas é tudo de Bitcoin. Mas existem outras criptomoedas que boa parte das pessoas físicas, ou pelo menos ignoram, ou não se fala muito, pelo menos, que são criptomoedas atreladas ao dólar. Essas criptomoedas atreladas ao dólar, elas utilizam a parte tecnológica das criptomoedas, aquele lance de blockchain, tudo isso e tal. Troço muito seguro, nesse aspecto, extremamente seguro. Mas elas não são completamente livres, elas estão atreladas ao dólar. E aí você fala, pô, mas qual o sentido de fazer um negócio desse? É uma questão de segurança, tá? Essas Bitcoins atreladas ao dólar, elas oscilam bastante menos do que isso aqui. Se você olhar, esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Observa isso aqui, ó. Observa essas movimentações em uma série. Isso aqui é muito, é abrupto, é muito violento. E essas Bitcoins atreladas ao dólar oscilam bastante menos. Portanto, elas são vistas como um porto seguro. Continua sendo no universo virtual, mas são bastante mais seguras. São bastante mais seguras. E é por isso que elas atraem muita gente em termos de, principalmente empresas e coisas assim, que façam negócios em Bitcoin. E as pessoas que têm um capital mais grosso também. E muita gente faz o seguinte. O cara negocia aqui na Bitcoin. E aí vamos dizer que o cara entrou, né? Quando rompeu aqui, ó, esse topo. Quando rompeu isso aqui. Fez um pivô de alta, né? Em algum momento aqui. E aí o cara entrou na Bitcoin nesse ponto. Aí o cara, ó, tá ganhando. Peraí que eu tô... Eu tenho... Ai, meu Deus, eu não consigo fazer. O cara tá ganhando daqui, ó. Foi em 25.260. O cara chegou a ganhar 4 mil dólares por, né? 4 mil dólares aqui por Bitcoin. E o cara tá faturando, claro. O que o cara faz? Muitas vezes, muitas vezes. Ele, pra não correr o risco de acontecer um movimento brutal como esse, ele tira ou parte ou todo o dinheiro. Mas ao invés de transformar isso aqui em reais, propriamente, ou em dólares, moeda, ele transforma isso em... Em... É... O que chamam stable coins. Que são moedas, criptomoedas atraladas ao dólar, da qual a mais famosa, a mais que gira o maior volume, em termos de Brasil, tá? É uma chamada Tether. Tá? E aí você fala assim, pô, mas essa... Eu nunca ouvi falar nesse negócio, eu não conheço, tal. Beleza. Então aqui já tá chamada a atenção pra você conhecer. Essa moeda, Tether, ela opera no Brasil, apenas um volume de 4%, mais ou menos, 4,3% só, daquilo que é o giro geral de criptomoedas em termos de Brasil. Só que esses 4% representam 80% do volume financeiro de criptomoedas do país. Você fala, pô, peraí, 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 peraí. 4% só das negociações representam 80% do volume financeiro? Sim, exatamente isso. Exatamente. Ou seja, embora o pessoal fique muito ativo em Bitcoin, faça muitos negócios, e outras, né? Aí, Ethereum, etc. O pessoal vai fazendo muitos trades nessas coisas. O que realmente movimenta a grana grossa em termos de Brasil é justamente, melhor, são justamente as tais criptos atreladas ao dólar, do qual a tal Tether é a mais negociada, a mais comum. Ou seja, há alguma coisa aí por trás que muita gente pode estar perdendo. Você tem a oportunidade de fazer negócios nisso aí, e com muita segurança. E talvez você esteja perdendo essa oportunidade por conta de desconhecimento, por conta daquela ideia, porque eu quero ser um totalmente independente do governo e tal, quando você não pensa que você vai ser taxado de qualquer jeito. Hoje em dia, ainda não há muito cruzamento das receitas federais em termos de criptos. Mas vai haver, e a receita pode cobrar vários anos para trás, tá? Então lembre-se disso. Se você está operando cripto e não está declarando, lembre-se disso. Você tem que declarar, e as exchanges brasileiras, as exchanges não brasileiras, as que operam no Brasil, elas são obrigadas, por determinação legal, a reportar para a Receita Federal operações com criptos, tá? Todas, todas. Então, aquelas que operam em termos de Brasil, elas, desde 2019, elas reportam para a Receita Federal as operações. Logo, fique atento. Se você fez trade nesse troço e não declarou no imposto de renda, você pode se enrolar. Basta a Receita te achar. E isso não é uma coisa muito difícil, tá? Mas voltando aqui ao negócio. Então, essas stablecoins, como é chamado, essas criptos atreladas ao dólar, elas oferecem muita proteção. São interessantes, tá? E permitem as remessas internacionais, tá? O que, o pessoal dá uma certa voltinha, em teoria isso não era possível de ser feito, mas é o que fazem. E daí vem os tais volumes tão altos, em termos financeiros, utilizados por muitas empresas para transferência de dinheiro, porque o troço é muito rápido, e muito pouco burocrático, você faz o negócio e pum, já está lá na outra conta, então o pessoal está usando isso aqui direto. E escapam do IOF. Em teoria, o IOF não incide sobre isso, ainda. Deveria, legalmente, deveria incidir, mas não incide. Então, acaba que o pessoal consegue evitar, e parece pouco, mas o IOF sobre transações financeiras é em torno de 6,75, ou 6,35, é um número mais ou menos, 6 vírgula alguma coisa, o que é uma baita grana, se você está pensando, por exemplo, que eu vou mexer aí com 1 milhão de dólares, ou, né, em 1 milhão de dólares em geral, é uma brutal economia que você faz, ou 5 milhões, ou 10 milhões de dólares, que essas empresas fazem de transferência para lá e para cá. Então, isso aí é interessante, muito importante você saber. E tem essa oportunidade, pelo menos por enquanto, você vai ter essa oportunidade, até que o Banco Central, uma hora dessas, consiga fechar essa porta. Não fechou ainda, mas eventualmente vai fechar. Para você ver, por exemplo, a utilidade desse negócio, veja o seguinte, na Argentina, a gente tem um problema gravíssimo de inflação, um troço violento. E aí, você fala, bom, então eles partem para o dólar. Não tem dólar. A reserva dos caras acabou. Eles há pouco tempo tiveram aí no Brasil, de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, um empréstimo, porque eles não tinham dólar. Não tinham dólar para fechar os contratos. Não tinha. Como é que o pessoal está fazendo? Estão usando essas criptos vinculadas a dólar como reserva de valor. Então, o cara consegue fazer através das exchanges, joga o seu dinheiro para esse tipo de coisa, estabiliza ele em dólar, que não precisa da moeda, portanto, não precisa de reserva. E aí, os caras estão se virando com isso. Olha que ideia bem sacada. Então, todo mundo que está no canal sabe que eu sou contra esse tipo de operação. PTC, eu não sou a favor, sou contra. Acho que isso aqui é de uma volatilidade brutal. E operar esse tipo de mercado, o cara vai se estoporar. No longo prazo. Claro que no curto prazo dá bons ganhos. Observe, o cara que vai fazer uma especulação aqui que fatura uma baba. Mas, compensação também, quando o troço desanda, desanda e ele perde muito. Então, tem seu lado para operar. Eu não opero criptomoedas. Nunca. Nunca. Mas, aquelas que são vinculadas ao dólar, é como uma forma de fazer operações internacionais, fazer reserva de dinheiro. É dinheiro real. Não é um dinheiro que hoje vale 40 mil e um mês ou dois depois está valendo 20 mil. Não. Como elas são vinculadas ao dólar, não tem isso. Não tem esse tipo de oscilação brutal. Então, é muito interessante. para quem não conhece, dá aí uma oportunidade de dar uma olhadinha nisso, estudar com um pouco mais, estudar um pouco mais, as variadas. Eu estou falando da Tether, mas tem outras, tem uma opção. Você tem uma opção delas aí, disponíveis. Interessante, que é que vocês deem uma estudada no assunto, porque pode ser bacana para vocês terem aí uma alternativa. Não necessariamente de trade, mas de reserva financeira. Que muita gente acaba, pô, vou comprar dólar, vou guardar em casa. Não, não vou fazer um troço desse. Mas isso aqui, com a Tether, por exemplo, você pode fazer. Você não está guardando em casa, né? Você está guardando o troço através de blockchain. Você está guardando aí esse troço num troço relativamente seguro, bastante seguro. Então, muito importante vocês pensarem nesse assunto. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Ah, sim. Falta dizer só o seguinte. Já tem legislação estabelecida pelo governo brasileiro em relação a dar poderes para o Banco Central regular essa bagunça, né? Que é o mercado de criptos em geral. Mas eles ainda não fizeram, tá? Eles estão aí, meio que, fazendo muito lentamente, e tal, uma coisinha aqui, tal, e tal. E, eventualmente, isso vai ser regulado de uma forma mais firme. Então, por enquanto, é uma oportunidade vocês trabalharem esse negócio. porque a regulamentação disso ainda é muito frouxa, tá? Embora exista. Portanto, né? E nós temos aí empresas dentro do Brasil que estão negociando esse babado, tá? Não é assim, ah, uma empresinha é fundo de quintal, não. Você tem empresas relativamente grandes que estão trabalhando nesse mercado, certo? Então, é interessante para você pensar aí no assunto, quem sabe, possa te interessar. Nem que seja para você abrir os olhos e pensar em estudar um pouco mais sobre esse negócio, tá bom? Fica aí como uma dica para quem pensa não em operar Bitcoin, tá? Isso aí eu já te falei, já falei mil vezes que eu não gosto. Sou contra, não participo do mercado, nada disso. Mas de utilizar a tecnologia, sim, isso sim, desenvolvida pelas moedas virtuais para uma coisa muito mais segura, muito mais interessante como essas stablecoins aí. Valeu? Espero que seja útil. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.